Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes, mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor e é um mês muito importante de setembro, que é o Setembro Amarelo. E hoje, para brilhantar a nossa conversa, estamos com a doutora Carolina Trevisan, que já é aqui do nosso programa. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e falar da prevenção do suicídio, que eu acho que é muito importante, doutora. Eu, quando fui preparar esse programa, eu fui ver os dados, as estatísticas, e 60% da pessoa que se suicida nunca passou com especialista, com profissional da área médica. E 90, 96% das pessoas podem ter uma doença mental. Então, assim, eu acho que é muito importante esse mês a gente dar essa alerta para a população de Três Lagoas e região sobre Setembro Amarelo. Obrigado, doutora. Oi, Rodrigo. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto tão importante. E eu fico muito grata, né? Porque é um assunto, assim, que nós precisamos abordar com muito respeito e muita sensibilidade. E estamos hoje aqui para esclarecer dúvidas e conversar um pouco sobre a prevenção do suicídio nesse mês, né? Que é o Setembro Amarelo. Com certeza, doutora. E eu acho que eu vejo muito um tabu sobre quando a gente fala do suicídio. Você vivencia isso no teu consultório, no teu dia a dia, doutora? Claro, Rodrigo. Existe sim. Existe um tabu, um estigma em relação a esse tema. As pessoas mesmo, né? Porque as pessoas imaginam que falar, conversar sobre o suicídio talvez vai instigar as pessoas a cometerem o suicídio. E isso não é uma verdade. A gente conversar sobre o assunto vai ajudar as pessoas a identificarem os sentimentos, as atitudes, os pensamentos, a se sentirem mais seguras sobre o que elas sentem. E não existe um risco delas cometerem suicídio porque nós estamos conversando sobre esse assunto. Com certeza. Existe também uma ideia de que quando a pessoa tenta o suicídio, ela está cometendo um pecado. É. E isso não é uma decisão da pessoa. A pessoa não é uma decisão voluntária dela, totalmente voluntária. A pessoa que tenta contra a própria vida, ela está vivendo um momento de ambivalência, vamos dizer assim. Ela decide, sim, acabar com a vida dela, mas ela tem também um sentimento de querer acabar com aquele sofrimento. E se ela começa a refletir, ter uma crítica melhor sobre tudo aquilo, ela pode sim decidir sobreviver, né? Aquilo todo, toda a angústia psíquica que ela está passando. E não tirar a própria vida, né, doutora? Sim. Eu acho que com essas ajudas que a gente tem hoje em dia, acho que a gente consegue resolver esses problemas para não chegar ao extremo que é o suicídio. E por que uma pessoa, doutora, se suicida e a outra não? Eu passo o mesmo problema, vou dar um exemplo para a senhora, passo o mesmo problema que a senhora passa, só que eu se suicido e você não. Por que tem essa diferença de pessoas? A maioria das tentativas de suicídio podem ser evitadas, a grande maioria. Existe, a tentativa de suicídio, ela tem uma multicausalidade. Então, podemos contar que a maioria dessas pessoas tem um transtorno mental associado. Mas também não é só um transtorno mental que leva ao suicídio. Existe uma biodisponibilidade, uma questão social, associada também, assim, como essa pessoa é socialmente engajada. Existem também questões psíquicas, sofrimento mental mesmo, que ela vem vivenciando. Abusos de várias ordens, né? Pessoal, financeiro, ali às vezes uma condição financeira que ela está passando. Um abuso num relacionamento, vamos dizer assim, relacionamento abusivo. Abuso sexual, traumas de forma geral. Que faz essa diferenciação. A droga, doutora, aquela pessoa que usa droga ilícita ou abuso de medicações, né? Que também se caracteriza como droga. Isso daí tem um gatilho para o suicídio, doutora? Sim. O uso de droga, a dependência também faz parte e está muito ligada à tentativa de suicídio e a concretizar o suicídio, tá? É um dos transtornos psiquiátricos que está ligado a isso. Não é somente ele, tá? O principal transtorno psiquiátrico ligado a isso ainda é a depressão. Esse é o principal. E quais são os outros distúrbios fora a depressão? Por que a senhora fala que a depressão está ali na ponta do iceberg? Quais são os outros que a gente tem que ficar atento, doutora? Olha, a depressão ainda é o principal. É ainda uma doença muito prevalente, né? A pessoa que tem a depressão, ela ainda tem 15% de chance de cometer um suicídio e concretizar esse suicídio. Ela é a que sofre de depressão. Ela pensa em algum momento em se suicidar e chega a concretizar, né? Porque ela vive aqueles sintomas de tristeza permanente, angústia, tem alteração do sono, do apetite, ou excesso, ou aquela hipersonia, altera o comportamento, o humor pode oscilar, né? Tem todos aqueles sintomas que a gente já conhece e vive aquela angústia recorrente, né? E aí vem esse sentimento de inutilidade, baixa estima. Então ele está muito intimamente ligado com esses pensamentos de acabar com a vida, de achar que não se sente... Não tem vontade, desesperança, né? Então ele ainda é o transtorno psiquiátrico mais ligado ao suicídio, mas o transtorno bipolar está muito também associado e as tentativas e concretizar também o suicídio, né? Esquizofrenia também está ligado, né? A dependência e o abuso de drogas também, né? Tem a porcentagem aí das tentativas. Transtorno de personalidade. Eu acho que dependendo do auge desse distúrbio, pode chegar, acho que seria o auge da doença seria um suicídio, então, né, doutora? Acho que é quando a pessoa tira a própria vida mesmo, né? Seria, Rodrigo. Mas você sabe que mesmo o sofrimento intenso psíquico, né? O estar passando por muitos conflitos associado a problemas sociais, a pessoa pode levar ao suicídio, né? Então, existem outros riscos, né? Que não é só um distúrbio mental mesmo, né? Exato. Um distúrbio psiquiátrico. Gente, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando aqui com a doutora Carolina Trevisan. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Um minutinho só.